Música Essa é a história do ornão que deschavava Ai não deixava, ai não deixava Caralho já deschavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Caralho já deschavou, jogou coik na bunch O que vocês querem ver? Sai, sai Vem, oh, vem, oh, vem, oh Vem, oh, vem, oh Mata quem tem flow Mano eu te mato nos low Só que pra mim tu é moleque Mano eu abano esse leque Mato no slow, nem ativar meu reverb Mas, acha que eu não, drop no bitch Qual é pra mim, você é fake Tô fazendo a mixagem, sua rima é sem viagem Sem beatmaker, mas, sabe Bato em você, não dropo bala Eu só dropo minhas rimas, uou Mano, eu sou anti-matéria, quesito portal Se eu sou matéria-prima, mas Se eu não entende, meu mano, na minha frente Cê toma uma surra, aqui a gente te expulsa Pra só ser matéria-prima, eu sou matéria escura E eu não sou, olha pra mim arrombado E dá mesmo motivo, meu mano Pelo mesmo motivo que eu fui criado E você sabe muito bem Porque minha rima causa espanto Eu devolvi o que roubaram de nós Pode falar que eu trouxe o adamantium Já que quer a matéria-prima Agora, mano, ensino pra você Você me encarou tanto por isso aí, meu mano Eu não consegui entender Na verdade, esperava a rima Sabe que agora eu vou falar Preferia a semana passada que o gino encarava Mas, pelo menos, tinha rima pra mandar Eu sou pantera, não entende, né, meu mano Você fala que o teu valor é o adamantium Independente, mano Você não é agante, que é o adamantium Seu sobredomia é prata de vibranium Mas, independente, né, meu mano Por isso que eu mostro que eu sou lógico Tô abalando o seu sistema que é biológico Você não mata nem com êxito sonoro Eu sou um Black Panther, meu mano Por isso que agora eu vou te explicar Sou um Black Panther que é filho de Oiá Então na cachoeira que cê vai me encontrar Entendeu, meu mano? Eu vou dizer Por isso que agora saiba que eu já te falei Até porque eu sou o Jango, que é o dono do lugar É o Black Panther, cachoeira Fala o novo rei Não, não, novo rei Calma aí na cachoeira Eu não vou me afogar Por isso você se renda Sabe que a bíblia não sustenta Cachoeira, eu nunca tive medo Eu já deixei minha oferenda Poxa, por isso que eu não tá ligado, né, meu mano Faço minha rima improvisada Deixa a oferenda, amigo Você se sustenta na hora que você nadar Ou você sua tromba d'água Pode ir falando Só que na verdade o que eu vou te falando É que se eu morrer Eu escapo na braçada Eu sou marinheiro junto com um baiano E eu te explico que baiano bom É o que sabe sabaiar Baiano bom é o que sabe no coqueiro Tira o coco, pega água e bota o coco no lugar Bota o coco pro lugar Mas tá ligado, mano Que eu não deixo pra depois O baiano colocou o Pernambucano O país tá virou baiano Com você eu fiz banho de dois Aí Eu dou trabalho Só que meu amigo Você é fraco pra caralho Independente, banho de dois Eu não deixo pra depois Pra fazer esse tiro da gosto Você é seu queijo com alho Queijo com alho acaba derretido Então me busca na do Pelourinho Que talvez você me encontre por lá Faça na minha oferenda Espero que você entenda Que vai encontrar Baiano de dois Eu fiz baiano de três Eu sou algum Ia manjar e oia Barão de sua paquete Foi a IDX família Barulho só pra quem achou Que foi croi Família Não precisa de merecer ninguém A IDX pela plateia Meu jurado em 3, 2, 1 A IDX 1 a 0 Aquele jeitão Solta quem é paixão ali Vem, pai Vem, vem, vem Vem, vem Vem que ele é de potagio Vem, vem, vem Vem... Vem, vem Vem que ele é de potagio Vem... Vem, vem... Vem... Ele é de potagio De luta e não digno de dó E pode morrer, mano, meu barco não afunda Até porque, meu mano, eu sou um marinheiro só Eu sou um marinheiro só E a cada marinheiro que morre, mano, eu volto pra honrar Por isso que eu vou cruzar o ponto E na verdade eu não desaponto quando eu começo a cantar E é isso mesmo que eu já vou te batendo E nessa fita, mano, que eu sou um F-Straileiro Eu já te falei, meu mano, você desaponta Se entendeu que desaponta vai querer o caderno inteiro Aí, parceiro, agora eu vou te bater É nessa mesmo, mano, que eu tô pra construir Até porque, meu mano, eu falei até do caderno Deu só pra confirmar o que eu faço de free Sabe por que você não bota essa ponta Por isso mesmo, mano, eu sou um tiro na cabeça Você se preocupa e deixa ponto de maconha Tô dando ponta no lápis pra poder fazer minhas letras Mas, sabe pra mim, eu tô independente Eu sou um super cão, sou a super ação Não sou uma tripulação de homem só Eu vivo de hip hop, essa é a minha tripulação Aí, parceiro, meu mano, por isso que eu te mato Olha como tá lindo essa night Cê sabe, né, meu mano, eu não aprendi a nadar Fui nas costas de manjar, no vidro dela, eu vi freestyle Mas, sabe, né, meu mano E é por isso mesmo que a minha rima se assemelha Sou um canto na sua orelha A feira do mar na sua mente, eu sou uma bravata vermelha Tendo isso, é por isso, meu mano, que você acaba mal Até porque você é uma bravata vermelha Essa bravata vermelha acabou no mar abissal Aí, parceiro, eu busquei lá E tentei encontrar Você sabe que conduz Até porque, meu mano, eu sou peixe maranhense Você pode buscar abissal na ponta, eu tenho luz Você é abissal Você mostra pra mim que não é hábito e boçal Por isso que eu te mato, não é legal Eu tava bebendo água dozinha por causa de água e sal Aí, cê não entendeu, meu mano E é por isso mesmo que a minha rima é sem lorota Pra quem passou fome morreu na beirada Eu tive que comer arepa e não queria farofa Realmente, mano, na verdade, sabe que eu também passei fome Eu sou crime, não o creme Até porque, meu mano, ia ficar de água e sal Você vai ver esse craque só viver de lacrême Entendeu, parceiro? Eu vou te dizer Essa fita, mano, é na função Até porque eu sou Iemanjá Se o mar é água e sal Eu vou fazer um grande bolachão É, vai fazer um bolachão independente, né, meu mano Por isso, cê fica foito Não é bolacha, rapaz, igual borracha Tá no Rio de Narelo, 21, fala biscoito Tô suave, né, meu mano, e é por isso Vou botando tudo isso, mano, que é alheio Mas, mano, que eu sou verdadeiro Eu sou um traquinas O teu sangue é a base do meu recheio Na verdade, mano, sabe que agora eu sou o mais predileto Até porque, mano, recheio pra imovite Então, sua traquinas vai ser de choco sueco Entendeu, parceiro? Eu vou dizer E agora, meu mano, cê provou que cê é gago Até porque Rio de Janeiro não existe Você tá boa ou fala nome do estado Mas eu nem me fecho com a Suécia, mano Tá ligado, independente Você fala, mano, que eu não sou verdadeiro Por isso que eu te mato agora Tá ligado aqui na minha mano Mano, você é fistaleiro Não é fistaleiro Pra ficar no cheiro Sabe que tua rima aqui pra mim E aqui tá sonho Você é da Suécia, mano Vai com paciência Eu sou o inquilino pica-pau Pra mim, tu é o leonce Barulho, que você é batalha pra mim O que é isso? Barulho com isso Barulho, que tá pro outro Barulho só pra quem achou que foi crack, família Barulho só pra quem achou que foi RDX, família R$X pela plateia Meu jurado em 3, 2, 1 RDX botou a dela E aí, RDX começa Barulho pro terceiro áudio Vem, meus aliados Ei, 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 ei A batalha bate volta um Ataca, tu responde, mano O que cês querem ver? Sangue! Esses dois MCs tão caindo no bang, mano O que vai escorrer? Sangue! Vem, 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 vem Mas tem 3, 2, 1 Retrobar um plug, eu Tropo no beat, amigo Correndo na batalha Sabe que comigo é perigo Dependente, né, meu mano Que eu sou referente Né, Suécia, 021 Só fecho com meu continente Rod, meu mano Fala que eu sou um plug Na verdade, nesse plug Eu podia ser drug dealer E na verdade, mano Preferi ser diferente Hoje eu rimo no beat E virei um drill killer É, você é drill killer Você falou, meu mano No verso em passado Que é Ibrahimovic Falou que é Ibrahimovic É igual falar de Afrodite Eu não sou a Apo Minha fratura é Afrobeat Sua fratura é Afrobeat É minha também Até porque, meu mano Eu já toquei tambor no trem E do Ibrahimovic Foi no round passado Ou seja, esse relógio é sueco Tá atravado Não, não tenho dão Bateu no U Tambor no Vagonbeat Meu carrão Batei o meu carrão De improvisação De ponto bater o carrão Amanhã eu vou comprar um carrão É Ou Na verdade, não Porque eles tão matando Quem bate o tambor no chão Entende, parceiro? Sabe que eu vou te falar Se o estado fosse laico Todo mundo ia manjar Todo mundo ia manjar Só que eu sou emanjar Dependente nesse mar Agora vai se afogar Tão batendo o tambor? Não Bota aqui pra tu A proteção, o escudo, a campa Tem igual de Exu Realmente, mano Só que agora eu vou dizer E na verdade, pai Isso aí virou minha vida Exu me defende E tá abrindo minha sua Só que não devem O meu caso é de santo Que é de suída Gritou pra um Não grita pro outro Barulho só pra quem achou Que foi RDX, família Barulho só pra quem achou Que foi Kroi, família Kroi, família RDX, família Gol 4, 3, 2, 1 Parece a camisa linda Nossa